Eu prometi a vocês a ensinar uma técnica utilizando o poder dos números, a energia dos números. Então esse quadrado mágico para atração de dinheiro e prosperidade. Eu falei naquele vídeo que as pessoas que colocassem eu quero e compartilhasse aquele conteúdo, se as pessoas fizessem isso, eu iria gravar um vídeo ensinando essa técnica. Então como as pessoas fizeram, eu estou aqui ensinando. O quadrado mágico é uma sequência numérica, depois vocês podem pesquisar com mais calma. Eu vou deixar a imagem aqui do lado, para que vocês possam ver com melhor clareza. É uma sequência numérica, que se você fizer a soma, seja na diagonal, de lado, de cima para baixo, ele tem que dar o mesmo resultado. Mas vocês sabem que cada número tem uma determinada energia. Eu não vou abordar aqui nesse vídeo para não ficar muito grande. O que vocês precisam fazer é o seguinte, vamos para a parte prática e objetiva. Você vai copiar esse quadrado que está aqui, pode ser a caneta mesmo, pode desenhar a minha caneta. E com essa numeração, e em cima do quadrado, você vai escrever na diagonal o seu nome completo. E no pensamento, você vai falar assim, eu atraio prosperidade, muito dinheiro, e muito dinheiro, e fortuna para... Aí fala seu nome completo. Você vai repetir isso aí sete vezes, que sete é o número da espiritualidade. E vai deixar ou na sua cabeceira, ou em cima da mesa, durante sete dias. E depois de sete dias, ou você pode colocar fogo no papel, ou você pode rasgar e descartar, porque aquilo já foi feito. E é só você esperar e receber. Mas faça com confiança e com muita fé. Lembre-se, lembre-se, tudo foi criado por Deus. Então, esse poder que você tem de direcionar o teu pensamento para cocriar aquilo que você quer, e atrair as energias dos números, tudo foi criado por Ele. Então, use os recursos que Deus te deu para o seu benefício. Porque não existe nada que não tenha sido criado por Deus. Então, fica a dica aí para vocês. E eu vou fazer o meu aqui. Pronto, escrevi na diagonal. Tá feito. Pronto.